Salve galerinha, eu sou o Dan Silva e você está no meu canal de humor. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. E bora pro vídeo! Olha o refresco, olha o refresco, refresco baratinho, quer aí querer o refresco? Olha o refresco, olha o refresco, tá na promoção, viu? Olha o refresco, olha o refresco, tá na promoção. Olha o refresco, olha o refresco, vamos se refrescar, viu? Olha o calor, o calor, tem que tomar chão. Fala Chiqui! Opa Silvirina! E aí, tudo em ordem? Tudo em ordem. Rapaz, está muito quente hoje, não está não, bicho. Está quente mesmo, viu? Rapaz, vai querer tomar um refresco não, se refrescar? Rapaz, o refresco é bom, né? Para dar aquela aliviada, é bom para esfriar o calor, rapaz. É, pois é. E me diz a coisa, quanto é que é o refresco? É um real. Um real? Um real. Só um real? Só um real. O refresco é um real? Um real. Só um real? Um real. Rapaz, um real mesmo, um real? Um real, um real, um real. Rapaz, está barato, viu? Está barato. Por um real está barato. É um real. Tu vale errado? Tu vai querer? Rapaz, eu vou. Vou querer sim. Tu tem de que aí? Tem de uva, abacaxi e laranja, Silvio. Ah, rapaz, uva, abacaxi e laranja, né? Laranja. E maracujá? Não tem não, maracujá. Ah, maracujá não tem não, né? Ah, entendi. Só uva, abacaxi e laranja. Ah, rapaz. Então, e maracujá? Não tem, Silvio. Maracujá. Maracujá não tem não, né? Tem não. Está faltando maracujá. Está faltando. Ah, maracujá. Então, tu bota para mim um de uva, uva e outro de maracujá? Tem não, Silvio. Maracujá não, Silvio. Maracujá? Só tem uva, abacaxi e laranja. Ah, uva, abacaxi e laranja, rapaz. Então, bota para mim aí, maracujá. Não tem maracujá não, Silvio. Tem certeza? Tenho. Eu estou vendo aqui que não tem maracujá. Quando eu saio de casa, eu não trouxe maracujá. Ah, não? Não. Mas lá no estoque não tem não? Não tem não, Silvio. Só tem uva, abacaxi e laranja. Eita, é, né? É, abacaxi, é? É, abacaxi. Eita, rapaz, então bota aí, abacaxi com maracujá misturado os dois. Ah, não tem não, Silvio. Maracujá não tem não. Só tem abacaxi, laranja e uva. Maracujá não. Não tem não, maracujá não. Então, vamos fazer o seguinte, então. Então, pode botar para mim um... Bota laranja, bota laranja e maracujá. Eu já falei que não tem maracujá? Silvio. Olha, calma, você está um pouquinho estressado. Vamos se acalmar, você é o vendedor aqui. O cliente... Calma. Você acalmou? Pronto. Então, já está mais calmo agora. Está mais tranquilo. Agora eu estou, né, Silvio? Estou direto, direto. Então, lasca o copo aí para mim e pode meter o de maracujá aí. Não tem maracujá, Silvio. Se tu me falar maracujá mais uma vez, eu te quebro no cacete. Não, deixa esse negócio... Deixa o negócio falar, rapaz. Mas, mas, tu tem de quem aí? Eu tenho de uva, de abacaxi e de laranja. Ah, maracujá? Tem não? Maracujá tem não, Silvio. Tem certeza mesmo que não tem maracujá? Eu tenho, eu não trouxe. Ah, tá. Então, vem cá. Tu que fez aí, tu me recomenda de quê? Maracujá. Não, maracujá não quer não. Então, bota o laranja aí. Laranja. Laranja. Isso está bem laranja mesmo, né? Esse é filé todo. Opa, rapaz. Forte, forte, forte. Eita, rapaz. Tá bom, né, filé? Hum, tá bem docinho, rapaz. Foi o que fez. Eita, rapaz. Isso aqui tá saboroso demais, tá muito bom. Top de linha. Uh. Olha quem é que vem ali. Tião. Tô mais devendo dinheiro a ele, filhinho. Oxe, por que tu não paga, rapaz? Ô, rapaz. Ô, mi Chiquinho. Se tu tá devendo, vai logo se esconder de tião, que eu tomo de conta daqui da barraca. Vai logo. Fogo. Ó, Chiquinho. Fique aqui escondido, que eu vou dar um jeito lá. Eu vou dizer pra tião que eu não vi você, tá? E vou acobertar você nessa situação, viu? E a barraca lá pode ficar tranquilo, que é meia-meia, né? Meia pra mim e pra você. Pode ficar belezinha aí, que eu tomo de conta lá. E vou despichar, tião, pra tu, viu? Fica aí na boa. Chega pra cá, meu povo. Vem naquele refrescante pra eu dar. Aquela refrescada gera. E aí, Cibirino? Fala, tião, e aí? Tá fazendo o que é aí por aí, hein? Rapaz, eu botei essa barraquinha aqui de refresco, que é pra ganhar umas graninhas extra, né? Que sabe como é que é? Os orçamentos tão meio apertados. Tô no... Refresquinho aí, minha senhora. Bora pro refresco aqui, rapaz. Pois é. É, tá fazendo calor, viu? Tá, rapaz. Tá fazendo calor brabo mesmo, viu? Tudo bem que tu podia tomar um refresquinho aí pra dar aquela refrescada, né, tião? É, rapaz. Quanto custa esse refresco aí? Tá cinco real. Ah, Cibirino, desgraçado. Tá vendendo meu suco a cinco conto? Ixi, tá caro isso, né? Não, tião. É porque aqui é da polpa da fruta, rapaz. Aí é refresco bom, da polpa da fruta. Não. Aí é bom. Ô, 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 Cibirino. Por acaso tu viu o compadre Chiquinho por aí? O Chiquinho? Sim. Ah, assim, tião. É, se por acaso você tomar um refresco assim, possa ser que eu tenha visto alguma coisa? Tô perguntando a você, se você viu o compadre Chiquinho por aí? Ah, não. É porque assim, ó, se você comprar um refresco, aí eu posso dizer se eu vi, se eu não vi. Tá bom, tá bom. Vai. Vai, me dê aí um refresco. Cinco real. Você vai querer de qual? Me deu de laranja. Laranja? É. Laranja. Escolheu bom, viu? Escolheu. Escolheu do bom, do laranja. E laranja é do bom. Pronto. É bom demais. Tá aqui, ó, laranja. Ei. O que foi? Eu dei cinco reais pra tomar só isso. Não, bota por aqui não. Não, aqui é porque é metade. Esse copo é grandão. É metade a cinco reais. Se fosse cheio, é dez conto. Entendeu? Não, mas tu tá roubando isso. É. Oxe. Pronto, Severino. Tava bom, não tava? Cadê o Chiquinho? Ah, o Chiquinho? Eu não sei. Tu não disse se eu bebesse um refresco, tu ia dizer que ele é onde ele tava? Hein? Não, eu falei que eu ia responder se eu sabia ou não onde é que ele tava. E a resposta é não. Eu não sei onde ele tava, não. Agora, se você me dá uma licencinha, que eu vou trocar isso aqui porque esquentou, eu vou botar ele na geladeira e já volto, viu? Volto já, dá licença. Ah, tu tá me arrecando, viu? Ai, muito bem. Você não disse pra ele, não, nada não, né? Não, rapaz. Amigo, é pra essas coisas. É pra se ajudar, né? Mas vem cá, tu vai querer tomar um refresco, não? Eu não. Ah, não? Não. Ô, Tião! Ei! Calma, tu tá fazendo o quê? Não, é porque assim, me diz a coisa, tu tá devendo quanto pro Tião? R$1.500. R$1.500? Rapaz, um copo de refresco custa mais barato do que o dinheiro que tu tá devendo pro Tião, não é não? É, é verdade. Pois é, né? Vai querer um refresco? Não, não. Ô, Tião! Vai, bota aí o refresco pra mim. R$5. R$5, esse menino? Sim, é o meu preço. Eu tava vendendo por R$1, e tu quer me vender o refresco por R$5? Ah, rapaz, é porque eu tenho um negócio, né? Aí o meu negócio sobre nova administração é R$5, que é da poupa da fruta, né? E aí, vai querer? Vou querer não. Ah, não vai dar poupa. Ô, Tião! Ei, ei, bota pra mim, Silvio. Ah, R$5, cadê o dinheiro? Rapaz, tu é um ladrão. É que eu só trabalho com pagamento à vista. E é, né? É... Segura aqui. R$5, não foi? R$5. Pronto, tá aí. R$5, R$5? É, porque se fosse cheio era de desconto. Aí, como se fosse só R$5, aí é só por aí mesmo. Viu? Dá uma licencinha que eu vou ali e volto, Tião. Viu? Ah, ladrão, hein? Pronto, trouxe o outro aqui geladinho, rapaz. Que é pra dar, né? Geladinho é bom lhe tomar, né? Porque quando esquenta muito nesse solzão... E aí, Tião? Tu vai querer outro refresco? Não, quero não. Ah, não? Olha, se tu comprar outro refresco aí, eu digo pra tu onde é que tá o chiquinho, hein, rapaz? Ah, quando sendo assim, dê outro refresco aí. Isso, pagamento à vista, rapaz. Esse capricha, viu? É, agora tá, então, abacaxi, rapaz. Abacaxi é bom. Capricha, eu falei. Pronto, aí. Não foi abacaxi, não. Ah, aí, abacaxi, rapaz. Ah. Pode tomar aí que esse aí é do bom, rapaz. Cadê, chiquinho? Ah? Cadê? Ah, o chiquinho, ele está nesse exato momento, o chiquinho está nesse país. Eu perguntei onde ele tá, nesse país eu sei, chiquinho. Ele tá aqui nesse país. Cadê? Essa era a informação que eu tinha. Agora me dá licença que eu vou trocar isso aqui pra esquenta ovo, viu? Peraí que eu já voltei. Vai tomando aí, que eu voltei. Sei não. Tomar só de raiva. E aí, chiquinho, tá bom o soco? Tá bom, foi o que fiz? É, rapaz, tá bom mesmo o refresco, né? Escuta, eu trouxe o de abacaxi aqui. Tu vai querer? Não, eu vou querer mais nada. Ô, 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 tia. Eps, bota pra mim aqui. Vai, vai. Cinco reais, por favor. Desse jeito, tu é um ladrão mesmo. É que eu só trabalho com o pagamento à vista. Esse abacaxi tá muito bom, isso. Com licença, tá? O que foi isso? Eu já falei pra tu, rapaz, se tu quiser mais cheia, ia dar desconto. Esse aqui é o de cinco contas, tu entendeu, não? Eu vou ali. Volta, tia, tá? Vai, ladrão. Tu é um ladrão mesmo, isso. Cheguei, rapaz. Troquei. Por mais um aqui geladinho agora aqui, que isso aqui tá, né? Tá, tá, tá em ordem agora. E aí, vai querer o teu refresco, não? Não, quero não. Ah, rapaz, se tu comprar o teu refresco aí, eu trago o Chiquinha aqui pra tu. Eu trago ele aqui. Vai. Vai, Silvio. Cinco reais. Coloca mais um aí, vai. Vai. Outro. Toma aí. Só um minutinho que eu já volto, viu? Pera aí. Ei. Pera aí que eu já volto. Eu já volto. Pera aí. Pera aí. E aí, Chiquinha, tudo bom? Tá filé. Tá filé, né? Tu vai querer refresco de laranja? Isso aqui tá muito bom, rapaz. É crocante, viu? Vou querer mais não. Ah, não vai querer. Ô, Tião! Se tu for falar alguma coisa pra Tião, eu vou te lascar no pau. Tá ignorante, né? Ah, tu não dá licença aqui. Dá licença. Eu vou lá falar com ele. Não vou falar nada não. Vou resolver lá, vai. Vou, vou, vou. Cadê o Chiquinho? Ah, o Chiquinho? Sim. Eu prometi pra tu, né? Que eu trouxe o Chiquinho. É, tô esperando. Só um minutinho, tá? Ô, Chiquinho! Tão roubando teus refrescos. Eita, mas refresco! Chame a minha polícia, tô roubando meu refresco. Eita, que eu me lasquei, hein? Achei você! Ô, Chiquinho, não sabia nem que tu tava aí. Pague logo meu dinheiro. Ô, meu, não tem não. Ô, Chiquinho, ele tem dinheiro sim. Ele tá cheio da grana. Ó, esse virilinho vai meter o cacete em você, viu? Seu filho de uma égua. Eita, que é melhor eu ir embora daqui, viu? Ó, esse é o condenado. Pague logo meu dinheiro, senão eu vou quebrar suas pernas. Eita, rapaz, nessa historinha de vender refresco, quem se deu bem foi eu, rapaz. Coitado do Chiquinho. Se lascou. E eu me dei bem vendendo refresco. Sou um bom vendedor de refresco, rapaz. Ui, ui, ui. Eita, manhinha. Sabe de nada, inocente. Mas vem cá, Tião. É, Tião. Tião não é, Chiquinho. Vai de novo. Não, não, eu queria mais não. Ah, não vai não. Ô, Chiquinho. É, Chiquinho não é, Tião. Vai. E acabou o nosso vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo pra dar aquela força no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí